Um dos companheiros de Strelok e uma das lendas mais antigas da zona, o Doutor foi um dos primeiros Stalkers a entrar na zona. Dizem também que ele chegou ao centro da zona e fez um pedido ao Ishigrante. Segundo rumores, o desejo que ele fez foi o poder de cura para ajudar as pessoas feridas. O monólito aparente interpretou o desejo a sua maneira, dando ao médico o dom da cura, mas apagando para ele a diferença entre pessoas, animais e mutantes. Em princípio, o próprio Doutor refuta essa lenda, quando afirma que ninguém que visitou Ishigrante conseguiu sair de lá vivo. Ele mora nos pântanos mais remotos e é provável que apenas o grupo de Strelok o conhecesse pessoalmente. Geralmente, quando o Doutor viaja, ele é acompanhado pelo seu Pseudog, que ele domesticou. Com a notícia da possibilidade de sobreviver na zona, pesquisadores, saqueadores e caçadores começam a entrar na zona em busca dos artefatos em ambientes perigosos. O governo é logo forçado a reavaliar suas políticas, na medida que os artefatos chegam a empresas privadas. Segundo um Stalker de Yantar, um de seus amigos encontrou alguns zumbis que murmuravam o que parecia ser inglês, presumindo ser do grupo de turistas estrangeiros que desapareceu na zona, 10 anos atrás. 4 de Fevereiro O governo decide retalhar qualquer Stalker ilegal. Durante essa operação, mais de 70 pessoas foram presas e 10 postos comerciais foram fechados. No início de setembro, a segunda emissão ocorre, quando a Consciência C desencadeia uma explosão maciça, tentando matar Strelok e seus amigos, enquanto eles se retiravam da CNPP. O Ghost é um membro notório do grupo Strelok. No grupo, ele era o melhor estrategista, tendo dominado a arte de se esgueirar. Ele fez juiz ao seu apelido com um de suas conquistas, o assassinato do líder de um culto fanático, chamado Final Day. Ele é leal aos seus amigos e colegas de trabalho, principalmente Strelok, a quem ele se recusou a abandonar na CNPP, durante sua invasão ao centro da zona. Ele e Strelok frequentemente mudavam de esconderijos e trocavam mensagens, fortalecendo ainda mais a amizade. As mensagens podem ser encontradas em Stestes, no Stalker Call of Pripyat. Um amigo próximo de Strelok e um ótimo técnico, ele falava com uma leve gagueira e às vezes conversava consigo mesmo, deixando outras pessoas desconfortáveis em sua presença. Mas no geral, ele era considerado um cara equilibrado. Além disso, ele era um gênio técnico, tendo montado um decodificador para a porta eletrônica no sarcófago. Ele escondeu o aparelho em Pripyat após uma de suas incursões ao centro da zona, juntamente com Doutor e Ghost. Como ele era o único no grupo com armadura pesada, é provável que ele também servisse como músculo no grupo, quando fosse necessário. Após a emissão, as facções entram em guerra para obter territórios na zona. Toda a zona teve uma mudança drástica. Locais que antes eram seguros estão infestados de anomalias, e locais que eram inacessíveis se tornaram passagens seguras. A cidade de Limansk se tornou um desses lugares, em que se podia trafegar. As maiores facções do jogo, como Doutor e Freedom, começaram imediatamente a lutar pelo território. Na mesma época, os bandidos tomaram a ponte, que levava a Limansk, bloqueando assim a única passagem. A cidade fica inacessível por um tempo. A base Doutor no território de Agropon é atacada por mutantes frequentemente, vindo do subterrâneo. Com isso, eles param de prestar atenção no fortalecimento dos bandidos. Em Dark Valley, a base da Friddle também se torna alvos de ataques, com mercenários caçando a cabeça de seus membros. 10 de setembro, por volta de 6h20 da manhã, começa Stalker Clear Sky. 10 de setembro, por volta de 2 meses, 4 dias e 7 horas. A intensidade será 3 na escala de Bergman, que é 2.13. 10 de setembro, por volta de 1.13. Scar acorda no campo da Clear Sky, depois de ser pego por uma emissão. A mesma emissão que tentou matar Strelok, enquanto ele escapava. Poucos dias depois dessa emissão, veio uma segunda. Assim, o mercenário Scar, juntamente com o grupo Clear Sky, liderado por Lebedev, começa a busca por esse grupo, para impedir a destruição total. Scar é um mercenário veterano, que provavelmente foi à zona por interesses próprios. Ele também não é afiliado a nenhuma facção, mas trabalha para quem pagar mais. Como freelancer, suas ações estão mais ligadas ao dinheiro do que seus ideais. O apelido de Scar vem de uma cicatriz em seu rosto. É possível ver colocando em terceira pessoa. Scar tem uma afinidade comum com a zona, pois ele foi capaz de sobreviver a duas emissões mortais. Sendo a primeira das duas que teve em 2011, a mais letal. De acordo com o professor Kalancha, do Clear Sky, as emissões energizam as habilidades de Scar, dando-lhe reflexos e forças extraordinárias. Mas, se não forem interrompidas, eventualmente queimam seu sistema nervoso e o matam. Ou transformam-o em zumbi. Essa revelação leva Scar a caçar Estrelok, cuja chegada ao centro da zona é sugerido por Lebedev, por causa das emissões. Ele quase nunca fala, e portanto, é difícil determinar sua personalidade. O que se sabe sobre Scar, é que ele não gosta do exército militar e recusa a oferta de Kaletsky em ajudá-lo. Ele também não hesitaria em chutar a bunda de Mitai por seu comportamento grosseiro. Mas, só não faz isso porque a Dut o retalharia. A batalha final está próxima. Estrelok se aproxima do sarcófago, defendendo-se dos monólitos e da Clear Sky. Lebedev agradece a Scar por ajudá-lo ao chegar ao centro da zona, mas pede um último favor. Para resolver as coisas de uma vez por todas. O líder da Clear Sky, então, entrega um protótipo do Rifle Gauss para Scar. Ele deve usar a arma para interromper o dispositivo bloqueador que Estrelok está usando. Sem a ajuda do dispositivo, Estrelok não poderá sobreviver às potentes fontes psíquicas por muito tempo. Lebedev acrescenta que as atividades na zona se estabilizará depois que Estrelok for derrotado. Sendo assim, abrindo o caminho entre os soldados monólitos, Scar usa o Rifle Gauss para interromper o dispositivo e consegue. Depois que Estrelok é derrotado, leituras são feitas para ver se a zona está voltando ao normal. Mas, de repente, algo inusitado acontece. Uma grande missão aparece, com níveis muito além do normal. Todos que estavam próximos da usina são atingidos. Dura-te a Katsini. Assim, podemos ver eles aglomerados nos corredores em alguma parte do sarcófago. Muitos estão se tremendo pelo efeito da emissão, enquanto uma TV fica piscando e mostrando imagens históricas e distorcidas em preto e branco. Esses sinais pronunciam que aqueles que ainda não foram mortos pela explosão estão prestes a experimentar um destino muito pior. Uma lavagem cerebral para se tornar parte das forças do monólito. Ou como Estrelok, tornar-se um agente inconsciente da consciência C. Ou como Estrelok, tornar-se um agente inconsciente da consciência C. Es selvagem do que, ou como Estrelok, tornar-se um artigo.